Música Cê é louco, mano, botei XTZão na pista, tá ligado? Tinha passado ali no Lava Jato pra dar um trato na bicha braba Tá ali o mano Monzeira ali comigo também Não sei porque é Monzeira, né, cara? Acho que ele gosta de Monza Tu gosta de Monza, mano? É, fio, Monza é uma pica, né, pô? É, deve ser É, o Chapaco tem um É, aí eu... Eu tenho que concordar, né, cara? Porque, pô, o Monza do Chapaco está brabo Também é o dele, né, mano? Depende de qual seja também Olha o XTZão como é que tá, mano Tá naquele pique bonitona, né, mano? Pega a visão Ladrão E aí, mano, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou caminhando ali pra casa ali Que eu tenho que trabalhar, cara Aproveitar que a gente já deu aquele rolezinho Vai ali no monte ali Tomar aquele café naquele pique Nada muda, né, mano? Cafézinho pra dar aquela acordada Pô, tá ligado, né, mano? Mas... Valeu, aí Deixa eu subir na moto aqui Caraca, mano Ligar a braba Ligar primeiro e já Vamos que vamos, né, mano? Aquele pique Deixa eu fazer o seguinte, mano Eu não vou nem de moto Eu vou pegar o Fusca Porque... Eu vou ver se o Fonho consegue me arrumar a parada do som Aqui a casa aqui, mano Eu tô perdido ainda, cara Pra chegar De apertar o botãozinho aqui, ó Pique Aí já vai abrindo o botão Quando chegar aqui, ó Aí, ladrão Naquele pique, né, mano? Casa nova naquele pique, mano Como muito pedir aí Consegui alugar a casa E, ó Fuscão já tá aqui também Deixa eu já encostar a moto aqui assim Pra ficar bonita aquela garagem toda azul, né, mano? Que a XT zona tá azul E o Fusca também tá azul, né, mano? Então, chegando lá na oficina Eu já vou falar assim Fusca azul Já vou dando soco em todo mundo, né, mano? Então, deixa eu subir no Fusca aqui Tirar a trava dele Porque aqui tava tendo muito roubo, tá ligado? Aí eu tive que... Que botar uma trava nele, mano Mas deixa eu descer aqui Pra tirar a trava aqui, mano Ai Deixa eu tirar Aí, mano Consegui Tirar a trava aqui, ó Ó Ó, bichão Tem que dar uma acelerada, né, cara? Pra, porra Poder sair naquele pique bonitão, né? Ó Vambora, hein? Apertar o botão aqui de novo pra... Desligar ali, ó Pip Ó Rapaz, ó Doidão dando grau ali, mano Certo Opa Caraca, você viu como é que o carro veio, mano? Tá maluco, ladrão Deixa eu acelerar aqui já, mano Ó Vamos que vamos Aqui é bom, né, cara? Porque aqui tem a rodovia Aqui já é meio que... Um local... Que já dá pra você sair pra rodovia Essa... Já dá pra chegar na casa do... É... Ih, é tudo perto, mano Isso que eu quis dizer Vocês entenderam, mano Ó Vamos aqui, vamos Vamos dirigindo aqui lá pra... Pra oficina, mano Ih Tá ligado, né, cara? Porque aqui tem muito sinal Vamos nessa Cê é louco, mano? Já estamos chegando aqui, ó Rapaz, o fuscão ficou envenenado, mano Eita Quebra-mola Dá, segurar Putz, mano Tinha atendido na presença do vídeo aqui Tinha Oi, gordinho E aí, meu camarada Tudo bom? Tudo blom? Como é que cê tá, meu lindo? Ah, tô bem, e você? Bem não, né? Porque eu tô esperando até hoje O meu pagamento daquela festinha Eita Eu esqueci de pagar, né? Então, vou aí qualquer dia aí Pra poder pagar Aham Tu não quer que eu apareça aí Pra fazer uma visitinha, não, né? Eu e o senhor navalha Mas o meu amigo tá te esperando aqui O Chapax, pô Não, eu não quero ele, não Eu quero aquele outro lá O tal do Alisson Aquele é uma graça Ah, gostou dele da festa, né? Depois que ele bebe Ele se solta todo Eita É maravilhoso Pera aqui Tá bom, te aguardo Aperta aqui, ó Alô? Alô? Alô, tudo bom? Quem é? É o Gordinho? É, tudo bom? Qual é, mano? É, então Eu tava falando com o Marcão aqui, cara Ele acabou de falar que... Oi, Gordinho Ele botou uma chamada conjunta Ah, eu conheço essa voz Sim, Maldade, quem que tá aí, Gordinho? Que parada de Marcão é essa, mano? Ah, já esqueceu daquele dia na festinha na sua casa Pera aí, que bagulho, Gordinho É, teus amigos que você trouxe aquele dia lá pra minha festa? É isso aí mesmo que eu vou te falar, mano Eu não quero esses povos lá na minha casa, não, mano Já tô avisando, hein? Tu não falou isso naquela noite, né? O vagabundo Aí sim, Maldade, ó Não explana o bagulho não, Gordinho Depois eu te ligo no particular aí Fala, fala, fala Fala, safado Valeu, Marcão Tchau, depois eu te conto Deixa eu desligar isso aqui, mano Caraca Que coisa, mano Onde é que o Alisson dormiu com... Rapaz Ó a roda do Fusca do Chia Pax Bonita, né, cara? Curti, hein? O seu Chia Pax E ele é gay E aí, seu Chia Pax Tudo bom? O que você falou? É o quê? Não, eu tava cantando a música ali Aí, deixa eu te contar uma coisa De primeira mão, tá ligado? O Marcão acabou de me ligar E eu botei ele e o Alisson... Pera aí, pera aí, pera aí Eu botei ele e o Alisson Numa chamada conjunta, tá ligado? Hã? Aí, ele falou que Não era pra esplanar nada Que não sei o quê Sei não, hein? Você acha legal fazer um bagulho desse? Não, mas eles estavam trocando ideia lá, né, cara? Eu acho que se pegaram Rapaz, se tu disse pra mim, mano Eu te dou um tiro no meio da testa, tá ligado? Não, mas tu já pegou o Marcão também? Ai! Que respeito, comédia Ai, qual é, mano? Tu já pegou? Tu já pegou papo reto mesmo? O velho já pegou Rapaz, se orienta, meu irmão Mas aí, tem o que de bom pra nós hoje? Hoje tem esse carro aqui, ó Fazer a instalação do som ali, ó Ih, pera aí Pera aí que tá com o chiclete aí Pera aí Pira aí Ai, que vontade que eu tava fazendo isso É o mosquito, é o mosquito e chiclete Ó, tem aquele que ele arrumar esse som aqui E tirar o vazamento de suspensão a ar Eu sou gordinho, eu sou viado Deixa eu pegar o telefone aqui Eita, deixa eu pegar o telefone Caralho, mano Eita Alô O gozinho, ilha na rua Ai, foi o viado Caralho, o viado O que pariu, hein? De ilho a laguninho, caralho É, eu tô importante, né, cara? É, eu tô importante É, o que? Quem, quem que diga? O macão Macarrão Macarrão, filha da puta Macarrão, filha, é o que? Caralho, mas tem um... Diga, é Pergunta o que isso E ele vai pegar hoje As pesas que ele omitou comigo É o que? Ai, caralho Pergunta o que isso É, deixa eu falar com ele aí E ele vai... Ai, mas eu fomei um, caralho Fala, fala Agora... Ihhh Ela... Ah Ai, pai O que é que eu fico? Mas eu fico, 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 eu fico na boca Você falou? Você falou? Você falou que eu não entendi nada? Eu também não, ele se enrolou, rapaz É doido, mano Caralho Tem que ir fonei a nada agora, hein Tem o que de bom pra gente fazer hoje? Se você, rapaz, que você buscar uma coisa na rua Eu te falei aí, meu irmão O carro aí, rapaz, ó É, mas vai ter que ir na rua buscar alguma coisa ou não? Uai, deixa eu pensar aqui Deixa eu ver aqui Ele falou pra pegar pão lá na casa dele Pegar pão que eu vou fazer com pão, mano? É Não pediu nada aí pra ele, não? Não, deixa eu ver aqui, ó Tem que buscar um... Tem que buscar as mangueiramentas aqui Pra tirar vazamento Pegar o fusível ali do chão Do somzinho ali, no caso Deixa eu ver aqui, chega aí Ai, rapaz Ai, tem que buscar também envelopamento Que eu vou fazer um esquema com o velho lá, mano Lembrei agora Ah, pode crer Então, eu vou... Vou correndo lá, então, pra adiantar essa parada Esse bagulho duro, tá ligado? Demorou, então, vai lá, rapaz Então Rapaz, carro maneiro, hein? Esse teu fusca aí? Essa roda aí tá bonita, hein? É, brabinho lá De vez em quando eu ando com ele, tá ligado? Gostei da roda, gostei da roda, hein? É É Ó a hora, hein? É Tchê, tchê, ali, valeu, chapax Rapaz Eu acho que eu vou enrolar o seu chapax E vou pegar... Deixa eu falar abaixo, né? Vou pegar essas rodas do carro dele, né, mano? Momento, previsão Eita, o rádio tá ligado, hein? É previsto para essa segunda-feira Uma forte radiada de frio na cidade Eita Prepare e tire o seu casaco Porque vai vir neve por aí, hein? Então, se você tiver aquela gatinha Pra poder ficar com ela na lareira Já prepara Chama ela Eita 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 Caraca, mano, que som doido Falando pra tu Ó Ah, parece que é aqui, hein? Deixa eu ver aqui Ah, nessa rua aqui mesmo Ó Ih, ó a bunda do cara, mané Caraca Ó a bundão É Aqui que vem de violão pra minha terra, meu querido Ah, não Manu, que tu tava olhando pra minha bunda? Não acredito, não Tava olhando pra minha bunda? É tu mesmo Vai, desce desse cara aí Eita, não Quem foi que mandou tu me colocar naquela ligação com aquela mulher lá? Não, eu tava na ligação, mas sem querer Vem, Godinho Eu que li... Vem, que... Tá me tirando, doidão? Tá me tirando, mano? Tá me tirando? Tô aqui pra se apreender também Caraca, mano, calma com isso, pô Que que eu te falei? Que que eu te falei? Pô, mano, foi sem querer Tá me tirando, doido? Se tu pegou, não, o problema é teu, meu querido Só quero... Ô, doidão, ô, doidão Ela me seduziu, entendeu? Ela me seduziu e falou que era operada Eu não sabia que ela era operada Que ela tirou o bingolinho, entendeu? Aí tu foi e catucou Balançou o barraco, né? Ô, doidão Tu vai ver que eu vou balançar Aí vai te ser tua cara daqui a pouco, doidão O que que tu quer? Vai Desemora que eu não posso ficar agredindo o cliente, não Tu tá vendendo a envelopamento aí, meu querido? Tô, por quê? Ali naquelas caixas ali tem um monte Então, eu tô querendo comprar Vou comprar uma caixinha Pra levar pro seu chapéu Eu vou comprar, eu vou comprar Você tá me tirando, doidão? Ué, tu que pegou o traveco? Muito bordeiro Você vai ver Eu vou explanar uns bagulhos só também Que o traveco na hora que a mulher tava se acaricendo lá Traveco não, né? A operada, entendeu? Operada, entendeu? Ela é operada A minha mulher também é operada Não, mas a sua A minha não tá falando que tá grávida E aí? Mas a minha tá... Tá sumindo Ih, tá namorando Minha não, minha não Não tô namorando Tá me tirando Acorde Tá de pé de mim Tá me namorando o quê, tio? Vai Vai fora Cadê o envelopamento? Deixa eu levar o envelopamento Tá aqui, tá aqui Tá me tirando os caras, velho Aí, vou abrir aqui a mala pra tu botar aí, mano Daí, daí, daí Deixa eu ligar o carro aqui, mano Caraca É só um pouco, você quer? É, aqui atrás É, atrás É, atrás É, junto com o motor Aqui, animal? Ah, não, é na frente Deixa eu puxar aqui Aí, puxar Meu Deus do céu Abre aí Volta aí Aí, pronto Rapaz Quanto que deu? Deu 84 Beleza, põe na conta aí Demorou? Ah, põe na conta o quê, Gordi? Volta aqui Valeu Volta aqui Oh, Gordi Eita, porra Momento do amor Eita Pesados ouvintes Estamos aqui com um recado de amor de Marcão para Alisson Eita O recado de mais ou menos assim Adorei te conhecer Você é a razão do meu libido E comemoração a esse casal que está se formando Vamos colocar mais uma música Eita Você é louco, mano? Aí o Alisson e o Marcão se assumiram Oba Rapaz, não é estar na frente assim não Ah, ele está na calçada Olha o velho, está aí A amizade do Vasco Bonitona Deixa eu encostar meu Fusco aqui em cima Aqui, mano Que eu vou ter que mexer na suspensão dele Que está muito alta, tá ligado? Ei É, mano Vou deixar aqui Vou deixar aqui já Também assim Depois eu preciso deixar o Paco pegar a caixa aqui Porque eu estou com preguiça de pegar, tá ligado? Deixa eu entrar aqui E aí, velho Vai, vai aí Tu escutou a rádio aí? Fala aí, rapaz Rapaz, casalzão do ano É o Marcão mesmo É o Marcão do cabaré Eita, por isso que eu vi lá na festa, rapaz O Alisson saiu primeiro todo marcado de batom Aí depois saiu o Marcão de trás lá da garagem É, ainda bem que eu não estava no meio Eita, rapaz Deixa eu avisar o Chapaxi E aí, seu Chapaxi Isso, você traz dois cafezinhos Três Isso, dois cafezinhos Três, três Ô, velho Eu quero café também É, velho Qual café que você quer, ô Eu quero aquele café lá, ô Do Marco do Jackson É, um café do Marco do Jackson pra ele E um do Jackson Marco pra mim Eu também quero um, seu Chapaxi Ih, só dois Ih, só dois Ô, mais um O que? O moção pra três? Eita Paga mais barato? Não, não Eu quero só dois mesmo Eu quero um Beleza, hein Obrigado, valeu Falou, hein Ô, golinho Eu também quero um café Ah, já era É, compra Ô, seu Chapaxi Se eu passei lá em frente à tua casa ali A dona Paula pediu pra tu ir correndo pra lá Que ela tinha passado mal Eita Sério mesmo? Eita, a roupa dela tá tudo amassada Eita Vamos embora, vamos embora Eita Ô, bom Ô, ela falou pra tu ir de fúsel Que tá com as colegas lá É, mas cabe Mas cabe aqui dentro Não, são cinco pessoas Vai ficar espremido Eita Ô, mais cinco pessoas Eu tô de brincadeira, hein Vai lá, corre lá, corre lá Eita Aí, velho Tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô pensando em nada até agora Só tô pensando na cena que eu vi lá do Marcão e o Alisson E ela foi embora Aí, velho Tá vendo essa roda aqui? É, redonda, né? Maneira, né, velho? É, meio esquisita Eu acho que... Deixa eu ver assim o negócio aqui, velho Peraí A chave tá aqui Ei, nossa Ó Ô, desliguei o rádio aí, velho Ah, desliguei aqui, velho Aí, velho Então Tá vendo que os fuscas são parecidos, né? Ih Ih, ó quem chegou aí Eita Olha só, bom dia aqui, velho E Marcão para Alisson Ação do meu libido, hein Foi engraçadinho que mandou aquilo pra rádio É Marcão, né? Marcão, né? Quem foi? Não foi Marcão, não tem porra de Marcão nenhum, não, pô Liga pro Marcão aí, pergunta e pergunta Aqui, ó Deixa eu ver o telefone aqui, ó Liga aí Não é pra ligar pra porra de Marcão, não, não, pô Não é pra eu ligar pro Marcão nenhum, não, pô Tá me tirando Tá chamando, hein Eu vou ligar, eu vou ligar lá Ô, Marcão Ô, Marcão, o que é? Vai me pagar hoje? Não, Alisson, só que não vai contigo aqui, ó Ai, meu amor Oi, cara Fala, bebeão Ele tá saindo correndo aqui, ô Marcão Gostou da homenagem na rádio? Foi embora Foi embora, foi embora Ai, ele quer mais rola, eu adoro Tá, depois marca Tchau, Marcão Tchau Ô, velho Me ajuda a botar essa roda no meu Fusca Ô, doidão, tá me tirando, velho? Tá ligando pra essa menina aí, velho? Eu vou te meter, ele é porrada, hein Olha, você só sabe que o Marcão não é menina, né? É cortado Não é, não Essa não é, não Não é, não Então é outra, então é outra Então é, não Eita Escondou na mamadeira, velho É outra, é outra Eita, caraca, peraí, peraí Ah, que desgrama, velho Ai Essa bundinha, velho Eita Eita Tá com corseira ali Ô, velho Me ajuda a passar a roda desse Fusca pro meu Perá, perá, perá Eita, foi falando que pirei Dá uma vontade de comer um pirei de batata, hein Deixa eu mudar essa roda desse aqui pro outro lá, velho Me ajuda aí Vamos lá Ah, vamos que vamos Cê é louco, mano A rodinha do meu Fusca tá no Fusca do Chipito Roubei a roda do Chipito Aí ficou maneiro, mano Mas é eu que tô fazendo a conversa dele ali Falo nada, né Troquei a roda, ladrão Esse cara tá do sacanado Ela tá falando que pegou a roda do Chipito Deixa eu pegar a roda do Chipito Aí, velho Peguei na tua roda, ladrão Ih, a roda não é minha Vai tá maluco Cê é louco aí Mas ficou maneiro, ficou não? Rapaz, mas o Chipito Deixa eu te fazer isso aí? Ih, deixa eu o quê, velho Que nós é fora da lei É Né? Não Não, não é fora da lei, não É, então É Ficou legal, né Ficou legal, ficou legal É isso aí, mano É Ih, rapaziada Não conta pro Chipito Demorou, mano Que senão você vai dar merda Ih, mano Esse aí foi o vídeo, tá ligado? Demorou pra caralho Mas saiu O que faz com o Valão Prens 5 O Alisson Cod O Chapax O Rapaz, o TG E o Monzeira, mano E o Marco do Jexo também Salve, salve E o Marcão do Cabaré, mano Então foi isso aí, rapaziada Valeu, falou aí Deu ruim Fui